Já foi profetizado, Venâncio Mondani vai morrer a tiro, será atirado, isso porque ele está a ser uma pedra muito difícil de tirar dos sapatos dos mais importantes senhores, players do mercado da política aqui em Moçambique. Isto foi revelado por um suposto profeta que ele teria dito, eu preciso revelar estas coisas, só que não quero revelar a hora e a data em que isto vai acontecer, mas eu vos digo, estou aqui para dizer que essa profecia é falsa. Esse pastor, se nós tivermos que lhe julgar e julgar a qualidade do seu trabalho por intermédio dessa sua profecia, ele é um falso profeta. Hoje neste vídeo vou te conduzir pela linha lógica que teria ajudado a esse senhor a fazer essas previsões e chamar essas mesmas previsões de profecias. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações porque trata-se da vida de uma das mais queridas figuras da política nacional em jogo. Eu te vejo neste vídeo, tens que ver daqui até o último minuto. Com mais vendas.co.mz, comprar e vender, tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. O cenário nacional, quando se fala de política, não está em perfeitas condições. E já lá se diz que Venâncio Mondlane vai ser assassinado. E vai ser assassinado porque ele não estaria a agradar a determinados senhores que sejam colegas seus do ramo da política. Vamos lá começar por aí. Numa dessas teriam convidado um determinado cidadão. Aqui é Crianças na Rua. E esse mesmo cidadão foi lá como um comentador, um profeta para o programa de Maçango, acredito. E teria dito que ele prevê que Venâncio Mondlane vai ser assassinado. Eu te explico. Ele teria se baseado em coisas muito fáceis. Existe uma coisa chamada notícia. A notícia, ela é escrita, escrita e depois divulgada, divulgada e chega às pessoas. Quando ela chega às pessoas, é triturada pelas pessoas com vista que aquelas pessoas possam saber o que é que existe. Então, estas coisas, estas suspeitas, estas coisas sobre assassinato do jovem, são coisas que já vêm sendo escritas já há bastante tempo. Não são novidade para absolutamente ninguém. Se tu fores ao professor Google e escreves morte de Venâncio Mondlane, vais te deparar com muita informação a respeito deste assunto. Então, para dizer que já havia isso em formato de notícia, só que uma vez as pessoas não terem aquela cultura de entrar na internet e buscar notícias e quererem depender única e exclusivamente da televisão, a televisão não mostra essas cenas. E por não mostrar essas coisas, esses grandes mentirosos acabam se apoiando nisso para poderem fazer as suas previsões. Então, o cidadão veio anos-luz depois que se escreveu que Venâncio Mondlane corria esse risco e veio dizer essas palavras. E para te provar, estas coisas são coisas que já eram do conhecimento do próprio Venâncio. O que ele fez? Ele pegou no seguinte fato. As pessoas não veem televisão. As pessoas não usam internet. Usam mais televisão e rádio para poderem se informar. Estas coisas aqui não foram veiculadas nesses órgãos de comunicação. Logo, eu tenho espaço para dizer qualquer coisa que eu quiser aqui e chamar a isso de profecia. Neste caso, depois que ele fez isso, fez muito sentido para aqueles que não gostam de fazer matemática do pensamento para poderem chegar a algum tipo de conclusão no caso. Que é um pastor, que basta ser pastor, entende-se que seja alguém não questionável. Que tudo o que ele diz é lei, é regra e por aí vai. Falou que Venâncio corre risco. Se nós avaliarmos aquilo que está a ser a vida de Venâncio Mondrian nos últimos tempos, chegamos à conclusão de que ele esteja a viver péssimos momentos da sua carreira e vida. Logo, faz sentido acreditar nas palavras do Senhor. Só que eu vos digo, não, isto aqui é mentira. O plano de se assassinar Venâncio Mondrian é um plano que Venâncio Mondrian já diz faz tempo saber desse tal plano. Os jornais já escreveram muitas vezes a respeito desse mesmo plano. E ele veio muito tarde para vir falar desse plano. Para depois dizer para vocês, meros mortais, que isso aí é uma profecia. E eu vos digo, ele, e eu vos digo mais, a profecia dele vai falhar. Vai falhar porque Venâncio não vai ser assassinado. Não vai ser assassinado por quê? Porque uma vez ele saber, tudo vai ser feito para que tal não aconteça. E não só. Se fosse para que ele fosse morto, ele teria sido morto há muito tempo antes da informação vazar. Se vazou é porque não vai acontecer nada. Isto é simplesmente para poderem lhe assustar. É tipo tiro, por exemplo. Aqueles que entendem de balas e tudo mais, armamento. Quando tu ouves, quando apontam arma para ti e tu ouves o som do tiro, tipo o som do disparo no caso. Significa que tu não foste alvejado. Escapaste. Porque chega-te primeiro o projétil antes do som da explosão se ouvir. Então, assim que isto aqui se concretizar, uma coisa que falhou. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, Venâncio orou e Deus teve de intervir na vida dele, nos planos e por aí vai. Por isso, ele é um homem de Deus, é isto, etc, etc. E tantas outras coisinhas para poder justificar o plano furado dele. Se vocês oram junto desse senhor, sintam vergonha vocês. Se vocês são comandados por este senhor em alguma igreja, sintam vergonha desse mesmo senhor. E já lá se vão algumas semanas que parece que o governo está a tentar fazer alguma coisa visando diminuir essa malta que vem mentir para as pessoas. Esses falsos profetas precisam ser extinguidos. Que tal? Você sabia desse assunto? Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Eu estou a gravar este vídeo na rua e está cheio de crianças aqui a gritar. Por agora é tudo. Até breve. Tchau, tchau.